E aí 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 e se pode começar a se tornar um mundo agradável. Domingo, a gente tem que começar um mundo com a crescimento do mundo. Isso é o seu sentido. Mas a gente que tem a pensar que eles não têm de viver mais. Não tem que fazer isso. Por isso eu vou pensar em quatro anos com oito. Em dois anos atrás, oito, dois anos passando, e oito, dez anos em todos os anos. E aí, nós temos que fazer isso. Ele está a 9000 anos a distração. Então, 10,1 couldas foram uma última cidade. Então, o que o impacto é que nós fazemos a nossa população em cada um dos dias em cada um dos grandes altos. Nós fazemos em todo o trabalho de casa, nós fazemos em toda a vida, nós fazemos em uma área de construção e com-estria. Nós fazemos em tudo o trabalho em Mumbai. Isso tem um alheio daño. Aqui está o worth, nós dois novas de fazer nes de kerso. Mas, antes do que eu temos uma alheio daño daño daño. Aqui tem um próprio lugar, tem um lugar mais mais alto. E temos que ter jovem, a qualquer parte de outros serviços custam do resto do trabalho. Mas isso não está a sua forma. Aqui tem um lugar, o quarto de R$15,00 morro, então não vamos tentar usar isso. Mas aqui tem que ser uma área de housekeeping. E aqui tem que trabalhar. No Brasil. Então, quando nós vamos para os países, nós falamos que nós somos muito grandes para os agricultores, Nós trabalhamos em alimentos, nós trabalhamos em healthcare, Nós trabalhamos com a catraca, a cancer, Nós chegamos com a moldura anti-aging, anti-ringul, anti-ac... Eu falo muito assim. Nós vamos fazer o Dr. Macaranda e fazer o Dr. Macaranda. Eles estãoando com a moldura de cada um, e eles estãoando com a moldura. O Dr. Fizer é o Dr. Colapur. O que é isso? Então, o que é que é que é que é? E aí O que é isso? Sous-titrage Société Radio-Canada E aí, o que você está fazendo aqui em Jairpur? Então, eu falei, não sei que isso é difícil de fazer aqui. Mas depois, eu tenho que ir em top 10. E aí, eu tenho que trabalhar com a gente. E aí, eu tenho que trabalhar com a gente. A gente tem que trabalhar com a gente em top 10. Eu tenho que fazer uma formula de Fábio. Mas o que é que vai fazer em Mombaí? Você tem que fazer essa questão? Não, eu queria saber que você tem uma U.S. Tria, você tem uma U.S. Tria, você tem uma U.S. E você tem que dizer que é muito legal. Então, eu vou fazer isso. O que é o que é o que é? Então, isso não dá pra ser permitido, então ele está levando a arreglio do órbitaão? Sim.. Eu trabalho em comuns de plasma, Eu trabalho para as tuas trabalhos, Eu trabalho com essas duas partes, Carlos Ducadaláma Sahib, ele tem que nos trabalhar. Então, eu fico para o líder, eu fiz um trabalho que você fez a operação, Ele está городando lá no particular. Não, eu estou sem problemas. Eu não consigo fazer um trabalho, Ele falou assim, Eu falei, eu não gosto dele, e o pessoal, ele disse para ir à casa e ele disse que ele disse que ele disse, Obrigado. Não, 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 não. A CIDADE NOVA, RELA. Então, a gente quer dizer que você vai chamar de novas palavras. auch na hora dele que você precisa a palavras. É que uma palavra que você te conhece como uma palavra, você quer acompanhar. O que é que você faz? Essa é uma palavra. Você já tem uma palavra que Deus nos abençoe a palavra. E o que você quer? A palavra que Deus nos abençoe a palavra. Então, você tem que ver que você está em relação a palavra Não é uma coisa que nós estamos fazendo e aí. Então, o que você tem que dizer, que você tem um ano passado, você tem que fazer um objetivo. Então, para isso, para fazer isso, para fazer isso, você vai fazer alguma forma? Você não vai sair do queijo? Como o que mais? Não, o que você tem que dizer, que em uma linha, o queijo em uma linha, que o queijo em uma linha, tem que a gente varia em 1.5 milhão. Em outra linha, tem que a gente trabalha em 10 milhões de milhões de dólares. Em outra linha, que a gente precisa fazer 10 milhões de dólares. Em outra linha, Porque eles são servidos ao meu trabalho, eles já tem tornado um trabalho. Isso não é o próprio trabalho, não tem nada para nada. A gente não tem nada para dinheiro. A gente não tem que fazer dinheiro. A gente não consegue fazer dinheiro pela minha mão. Mas um dia quando ele entra, fica com um dia, você não entra? Ele entra em você. Ele entra em você, então ele não entra em você. Ele se torna em você. Um dia num dia em dois anos, em um dia em um dia, em um dia em um dia, não há um dia em um dia. Um dia em um dia na frente, não há três meses, mas há um dia esses processos de caixa ação e processos. Isso é possível. E aí o 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 co o o o o 020 67 32 27 00 Isso é o agricultor e agricultor. Por isso, o que é a reportagem? O que é a reportagem? Que é o que é o agricultor? Nós... Nós estamos fazendo uma situação de crescimento. O que é o agricultor? O que é isso? Então, eu vou falar sobre isso, então eu vou falar sobre isso. Obrigado. 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 Obrigado.